Número de inscritos no Sisu é recorde, quase metade dos alunos é cotista. Redução na conta de luz a partir de fevereiro já é lei. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Projeto Rondon, cerca de 400 estudantes embarcam para as cidades do Nordeste. A ideia é levar mais cidadania a municípios carentes. E professores brasileiros vão para os Estados Unidos aperfeiçoarem o conhecimento do idioma. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, é recorde. São cerca de 2 milhões de alunos concorrendo a mais de 129 mil vagas e quase metade dos estudantes inscritos no Sisu é cotista. Dos quase 2 milhões de inscritos no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, 864 mil concorreram pelo Sistema de Cotas. Esse número representa 44% do total. Cerca de 350 mil inscritos são pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo. Neste primeiro ano da Lei de Cotas, a reserva obrigatória de vagas será de 12,5%. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ressaltou que no curso de Medicina, a nota de corte do Sistema de Cotas foi similar à do Sistema Universal. Os cotistas precisaram de 787 pontos para serem aprovados, 26 a menos do que os demais candidatos. As notas dos alunos cotistas estão muito próximas à nota dos alunos não cotistas. Ou seja, o topo da escola pública é de excelente qualidade. Nós temos excelentes alunos na escola pública. No grupo das 10 instituições mais procuradas pelos candidatos do Sisu, há universidades das 5 regiões do país. A primeira da lista foi a Universidade Federal do Ceará, com mais de 133 mil inscritos. Em seguida, vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 115 mil inscritos. O curso que despertou mais interesse foi o de gestão pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Quem foi selecionado na primeira chamada deve fazer a matrícula nos dias 18, 21 e 22 deste mês. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 28 de janeiro. Quem não for selecionado na segunda chamada ainda pode aderir à lista de espera. O ministro da Educação lembrou que o Sisu é apenas uma das formas para que os estudantes do ensino médio tenham acesso à educação de ensino superior de qualidade. Aqueles que não entrarem nas universidades públicas podem agora já entrar no site e verificar as condições da Bolsa do ProUni. Nós temos mais de 144 mil Bolsas agora do ProUni e do Fies. Então, quem quer estudar, quem está verdadeiramente empenhado, vai encontrar caminhos. E o MEC está aqui para apoiar que o povo brasileiro estude cada vez mais. Então, anote aí o site do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, para conferir o seu resultado. E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que o Sisu tem sido fundamental para ampliar e democratizar o acesso dos jovens à educação superior. O sistema oferece quase 130 mil vagas nas universidades públicas e institutos federais de educação. Isso significa que as 43 universidades federais e os 40 institutos federais de educação que estão participando do Sisu reservaram pelo menos 12,5% de suas vagas para os estudantes das escolas públicas. E metade dessa cota está reservada para estudantes de baixa renda para negros e para índios. E a partir do primeiro semestre do curso, nós vamos pagar uma bolsa de 400 reais para os alunos cotistas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e jornada igual ou superior a 5 horas diárias. 1 milhão e 100 mil jovens já receberam uma bolsa do ProUni para estudar numa universidade particular. E as inscrições para as bolsas de 2013 começam agora, nesta quinta-feira, dia 17 de janeiro. Todos os estudantes que fizeram ensino médio numa escola pública e que tenham renda familiar de até três salários mínimos por pessoa podem fazer a inscrição. Cerca de 400 estudantes vão participar de projetos de cidadania em municípios de Pernambuco, Piauí e Bahia. A Operação Canudos faz parte do Projeto Rondon, que é coordenado pelo Ministério da Defesa. Esses estudantes se preparam para uma missão que conta com o apoio do Exército Brasileiro. O objetivo deles é ajudar o próximo. A gente vai poder conhecer uma nova realidade e fazer parte dessa realidade, contribuir para essa realidade. Acho que isso vai ser a grande gratificação que a gente vai ter enquanto estudante e pessoa também. O crescimento pessoal vai ser muito grande, sem contar que só de você estar ajudando essas pessoas, você já vê a mudança, né? Uma cidade tão pequena que precisa tanto. Então acredito que a troca de conhecimentos vai ser muito grande. E a gente vai poder ajudar também, não só na parte de educação e tudo mais, a gente vai tentar ajudar também os gestores dessa cidade, buscar um crescimento, não só pequeno, mas também a médio, a longo prazo. Esses jovens vão se juntar a outros voluntários da Operação Rondon Canudos. Ao todo o projeto conta com 400 participantes de diversas partes do Brasil. E o objetivo é o mesmo, levar cidadania a 20 municípios dos estados de Pernambuco, Piauí e Bahia. Eles vão se dividir em 40 equipes para atuar nas mais diversas áreas, desde a capacitação em direitos humanos e justiça, até meio ambiente, educação e saúde. A operação vai até o dia 27 desse mês, tempo suficiente para ensinar e também aprender. A gente leva conhecimento, mas eu acho que a gente acaba aprendendo muito mais. Por mais que a gente leve muita palestra, muita oficina, a gente acaba absorvendo muita coisa. Na época me deu muita oportunidade. Agora, a gente, você sabe que quando a gente diz, vou terminar a faculdade para não estudar mais, é onde você se engana, é onde você mais tem que estudar. A minha formação, eu tenho que estar todo o tempo estudando, mas ela me foi muito útil. Inclusive, é um aviso, esses doutoranos que estão saindo agora, não adianta estar em capital não. Vão para o interior, que é que vocês vão aprender. Como a gente só passa no município 12 dias, a gente tem que achar uma forma de fazer com que o rondom permaneça durante o resto do tempo. E a forma que se encontrou para fazer isso foi trabalhar com multiplicadores. Pessoas que pudessem adquirir um conhecimento ou atualizar os seus conhecimentos e, a partir dali, aplicá-lo no seu dia a dia. É o caso, por exemplo, dos professores, dos agentes municipais de saúde e de funcionários outros da prefeitura. Então, esses são os nossos públicos principais. Pessoas que possam ser capacitadas e aplicar em benefício do município esse conhecimento. E 540 professores de inglês da rede pública vão fazer um curso intensivo em universidades norte-americanas para aprimorar o ensino da língua. A viagem faz parte do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos. Apaixonada pela profissão, Gisélia ensina inglês a estudantes da rede pública em Samambaia, a 25 quilômetros de Brasília. Aprendeu tudo o que sabe em cursos de idioma durante a adolescência e também na universidade, mas nunca esteve em um país que fale inglês. Gisélia conta que tem domínio da língua, mas confessa que falta experiência prática. E é isso que ela espera da viagem aos Estados Unidos. A minha expectativa é melhorar mesmo, me tornar uma professora mais consciente daquilo que eu ensino. Então, amo ensinar inglês, amo meus alunos, mas vai ser uma oportunidade única de melhorar, de ser uma professora com mais conhecimento, com conhecimento prático. Então, isso me animou bastante a me inscrever e me deixou bem feliz quando eu soube que fui aprovada. A viagem faz parte do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos. Uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação, CAPES, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e a Comissão Fulbright. 540 professores da rede pública vão fazer um curso intensivo de seis semanas nos Estados Unidos, com atividades acadêmicas e culturais. Eles vão atuar em 19 universidades norte-americanas. No Salão de Embarque do Aeroporto Internacional de Brasília, na última sexta-feira, a professora Ana Lúcia, de Campos Belos de Goiás, estava ansiosa. Eu quero ir lá, eu quero, assim, explorar ao máximo tudo, tudo que eu puder trazer para melhorar as minhas aulas. As informações que eu puder trazer para os meus alunos. Olha, gente, isso é assim, eu estive lá e tudo. Eu tenho certeza que as aulas, as minhas aulas, elas serão mais, eu terei mais, elas serão mais concretas, né? O objetivo é garantir aos jovens brasileiros a oportunidade de se inserir em um mundo globalizado. Esses professores vão ser multiplicadores das experiências, vão para 19 universidades americanas, especialistas em ensino de inglês para estrangeiros. Para incentivar o uso sustentável dos recursos naturais pelos povos da Amazônia, o programa Áreas Protegidas lançou dois editais com propostas de ação sustentável. O repórter Ricardo Carandina traz para a gente mais informações sobre esses editais. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite, boa noite a todos. Esses dois editais têm propostas de planos de ação para comunidades tradicionais e também para povos indígenas que vivem em unidades de conservação na Amazônia. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Trajano Quinhões, que é assessor do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente. Bem, como é que funcionam esses editais? Boa noite. No dia 7, semana passada, o ARPA publicou dois editais de financiamento de projetos que visam a integração das unidades de conservação com comunidades residentes nessas unidades de conservação, ou circunvizinhos, que visam o fortalecimento da organização dessas comunidades e visam incentivar o desenvolvimento sustentável nas unidades de conservação que já recebem apoio do programa ARPA em seus processos de consolidação da gestão. Que tipo de ações são contempladas? São contempladas duas gamas de ações. Ações de fortalecimento da organização dessas comunidades, que visam estruturar melhor essas associações comunitárias, como interlocutoras mais capacitadas dentro das unidades de conservação, e visam também o financiamento de ações, de projetos que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável, que podem ser planos de negócio, equipamentos, treinamentos técnicos, consultorias diversas, compra de equipamentos, etc. Quem é que pode participar desses editais e o que essas entidades ou pessoas devem fazer para participar dos editais? Esses editais são muito importantes, são um investimento muito importante do programa ARPA. Ao todo serão 4 milhões investidos, serão 19 projetos financiados, podem participar das unidades de conservação que já recebem apoio do programa ARPA em seus processos de consolidação, que são 95 unidades de conservação. Então quase metade do bioma Amazônia hoje recebe apoio do ARPA em seus processos de estruturação das unidades de conservação. Então essas unidades são as unidades capacitadas, unidades de conservação capacitadas, e basta que os órgãos gestores acessem o nosso site, que é www.programaarpa.org.br e acessem o edital e os formulários para o pleito, para participarem desse, para submeterem suas propostas. Obrigado então, Trajano Quinhões, assessor do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente, e reforçando, Renata, que o edital vai até o dia 8 de abril, os editais vão até o dia 8 de abril, e tem informações também no site do Ministério do Meio Ambiente, que é o www.mma.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Energia elétrica mais barata para o consumidor e a indústria a partir de fevereiro. A lei que garante a redução média de 20% no valor da conta de luz, foi sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A reportagem é de Priscila Machado. A partir de fevereiro, a indústria e o consumidor vão ter um desconto médio de 20% na conta de luz, uma ajuda bem-vinda no orçamento doméstico. Tudo que vier para reduzir, nós já temos um orçamento bastante apertado, então, com certeza, vai significar alguma melhoria nisso, no meu orçamento, com certeza. É importante, né? Porque hoje em dia a conta de luz é cara, né? Aí é importante. Para muitas pessoas, o dinheiro economizado com a conta de luz já tem destino garantido. Eu não fiz uma previsão não, mas dá para aplicar em outra coisa, né? A lei que permite a redução no valor das contas de energia foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ela renova por até 30 anos as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Com a renovação antecipada das concessões que venceriam em 2015 e 2017, as empresas vão repassar ao consumidor o abatimento que vai garantir o desconto na conta de luz. Para este economista, a decisão do governo em reduzir o preço da energia deve aquecer a economia. Sabe que as tarifas desses serviços administrados, elas têm tido um peso crescente nos orçamentos familiares. Uma redução que vai ser significativa representa uma folga nos orçamentos domésticos, representa a existência de uma disponibilidade de recursos. Aquilo que eu pagava antes de energia, de alguma forma vai sobrar. A redução do preço da energia também foi possível por causa da redução de impostos cobrados do setor e de garantia de aporte do governo federal no valor de 3 bilhões de reais ao ano. Quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS-BASEP no valor de 678 reais. O Ministério do Trabalho está enviando uma correspondência para alertar quem ainda não retirou o benefício. O abono salarial já foi pago a quase 19 milhões de trabalhadores. Tem direito a receber quem trabalhou com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias no ano anterior, recebendo em média até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador também precisa estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos. Todas as informações estão no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Cerca de 4 mil agricultores familiares do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Maranhão e Tocantins já receberam títulos de propriedade por meio do programa Terra Legal. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações sobre esse programa de regularização fundiária. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A meta agora para 2013 e 2014 é regularizar novas 60 mil propriedades na Amazônia Legal que já foram mapeadas por satélites. Quem vai dar mais detalhes sobre o programa é Sérgio Lopes, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, secretário. Durante o século XX, milhões de pessoas foram incentivadas pelo Estado brasileiro a se mudar para a Amazônia Legal, mas muitas mudaram e não tinham a posse da terra regularizada. A Amazônia Legal, a terra legal, de uma certa forma, acaba fazendo um acerto de contas com a história e trazendo mais tranquilidade, mais segurança jurídica para essas pessoas? Com certeza. As milhares de famílias que migraram para a Amazônia a convite do governo, ao incentivo que o governo federal deu na década de 70, 80, 90, hoje elas estão tendo a posse, a sua área regularizada. Então é um compromisso histórico do governo brasileiro para poder regularizar essas famílias, trazendo cidadania e principalmente os instrumentos para que a Amazônia se desenvolva em bases sustentáveis. É essa regularização que permite, por exemplo, para os agricultores familiares acessarem os recursos do PRONAF, terem assistência técnica, viabilizar uma produção sustentável na região? Com certeza. O agricultor está tendo a sua área medida pelo georreferenciamento com os satélites, então acabam os problemas de divisa, de fronteira com os vizinhos, isso traz segurança jurídica e ele, de posse do seu documento, do seu título definitivo, ele tem um instrumento de negociação econômica junto às políticas públicas, desde um investimento na sua propriedade até acessar as políticas mais básicas, como o PRONAF, como Minha Casa Minha Vida. Então é um documento que garante cidadania e desenvolvimento para o produtor e a sua família. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. O Brasil tem hoje 26 hotéis dentro da nova norma de classificação de meios de hospedagem. Três novos hotéis foram incorporados recentemente à lista. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse sistema foi criado para aumentar a concorrência entre os hotéis, padronizar o sistema hoteleiro e também melhorar as opções, aumentar o ramo de opções para os turistas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumertz. Vinícius, como é que funciona esse sistema? O sistema, ele visa dar mais qualidade e produtividade para o ambiente turístico brasileiro, que é um dos que mais cresce no mundo e é um dos maiores do mundo já, com 197 milhões de embarques em 2012. E também o turismo internacional que está crescendo em função dos eventos internacionais. Então, o Inmetro parceiro do Ministério, ele pode ser chamado pelo hoteleiro que entra na internet, se posiciona, pede a visita do Inmetro, dos IPENS locais, em nome do Ministério, que vai fazer a vistoria de sete tipos diferentes de meios de hospedagem que vão fazer a sua classificação para que o cliente turístico do Brasil de negócios, nacional e internacional, possa se posicionar em relação a esse negócio e que esse negócio se organize em relação ao mercado de forma transparente e clara e sendo essa a única forma válida de estrelas do Brasil daqui para frente. É, vale lembrar que esse sistema é voluntário por enquanto e o objetivo seria, por exemplo, um turista vai encontrar um hotel cinco estrelas, saber que aquilo é cinco estrelas mesmo, quatro estrelas, ter certeza de que aquele é o padrão de quatro estrelas, não seria isso? É uma referência mundial para os meios de hospedagem que ocorre em todos os países para onde os brasileiros viajam. Os brasileiros fazem 60 milhões de embarques. Quando vão para fora, encontram isso lá e gostam. Ora, quem vem de fora, vem para cá, espera o mesmo, que é essa clareza. Ainda que nós tenhamos hoje os mecanismos de redes sociais que possam cotejar isso, checar, mas o ponto de partida é realmente a tradicional estrela, onde o cliente pode medir o que ele vai esperar e o hoteleiro pode medir o que ele está oferecendo. E o que os empresários da rede hoteleira devem fazer para aderir a esse sistema? Bom, a adesão é simples, é só entrar na internet, ter o cadastro, que é o cadastro, e os hoteleiros normalmente têm, e solicitar uma visita do IPEM do Estado, que é um filiado ao Inmetro. Isso está no site do Ministério do Turismo. É um procedimento bastante simples. Você chama, o Inmetro vem, faz a medição, tem aqueles critérios mandatórios e tem aqueles eletivos. Isso ajuda a gestão hoteleira, ajuda o posicionamento de marketing do hotel de uma forma concreta, consistente e atual para o Brasil de hoje. E a padronização vai desde o tamanho do quarto até o oferecimento de certos serviços, não é isso? Essa padronização é complexa porque pela primeira vez nós estamos trabalhando com sete meios de hospedagem diferentes. Antes era só hotel, agora é hotel, hotel pousada, hotel resort, hotel fazenda, flat. Então mudou muito, o resort vai de três estrelas para cima, quer dizer, é mais amplo e melhor para quem vai buscar de certa forma essa certificação perante o mercado, dessa forma verdadeira e por isso vale a pena, por isso não precisa ser obrigatória, porque o mercado é quem vai cobrar. Obrigada, secretário, pela entrevista. Existem 45 hotéis, hospedagens em processo de classificação. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério do Turismo. Renata? Obrigada, Isabela, pelas informações. Negócio formalizado de maneira simples e pelos próprios empreendedores. Um processo que podia levar até 100 dias para ser concluído, agora é feito em apenas dois, por meio do Portal do Empreendedor. No Portal do Empreendedor, sociedades limitadas, ou seja, aquelas que não podem negociar ações na Bolsa de Valores, podem abrir uma empresa em até 48 horas, tudo pela internet. Em 48 horas ele já estará com todos os documentos, CNPJ, NIR, inscrição estadual e o número do Alvará para poder trabalhar e funcionar normalmente, e isso pelo Portal do Empreendedor. Vai contribuir para agilizar as coisas. Tanto o usuário quanto o profissional que lhe dá na área de contabilidade vai trabalhar com mais facilidade. Para que o registro e a legalização da empresa sejam feitos em 48 horas, é necessário que sejam observadas as regras na formação do nome empresarial, o fornecimento de dados corretos no preenchimento dos formulários eletrônicos, a descrição correta do objeto social da empresa e que sejam mantidas no contrato social as informações fornecidas no formulário eletrônico para consulta de viabilidade. O Portal também traz novidades para os microempreendedores individuais. Agora eles vão poder alterar o tipo do contrato e encerrar as atividades pelo site, sem a necessidade de comparecer na junta comercial. Para a alteração e baixa do mail, ele teria que vir na junta comercial. Então hoje ele faz hoje pela internet, no conforto da casa dele, com mais tranquilidade. Para mais informações, basta acessar o Portal do Empreendedor. O endereço é esse que está na tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.